Fala aí, raposada! Beleza? Eu sou o Raposo Verde e estamos aqui de volta com mais um vídeo da nossa série do Lego Batman DC Super Heroes na versão Android e vamos continuar para a próxima fase aqui, galera. Simbora, tá faltando pouca coisa, hein? Acho que tá faltando quatro fases contando de hoje. Exatamente, ó. Metrô de Gotham, fase de hoje. Simbora aqui colocar e vamos lá. Dessa vez não apareceu nenhum herói ali na... no desenhinho ali, né? O robô Coringa monstruoso, né? Vamos lá. A gente vai por baixo, pelo metrô. Beleza. Tem algo para construir. Vou precisar do Super ou do traje do Batman para ver ali. Ver se para cá tem alguma coisa, não tem nada. Aqui é o dinheiro. Precisa do Super. E aqui precisa do traje de proteção do Robin. Muito bem, vamos lá. Vou trocar aqui o Robin pelo Super. Usar aqui já o... Visão de calor. Ah não, isso aqui vai ter que pegar com o traje de proteção, né? Colocar aqui. Batman. Bora com você. Aqui arrumou. Mais uma vez. Prontinho. Agora puxa ali. Super. Beleza. Então isso aqui vai ficar para outro... Para quando voltar depois no jogo livre, né? Lanterna verde. Será que aqui é para usar o lanterna verde? Lego. Lanterna verde. Ok, e agora? Ah é, o Super perdeu a habilidade dele de voar temporariamente, né? Estava tentando voar, mas ele não estava indo. Panas do Coringa. Panas do Coringa. Tchau. Belezinha. Sai daí. Opa. Tá. Vários capangas agora de uma vez. Eu acho que isso aqui vai ser para dar choque ali no pé dele, hein? No pé do robô. Tomou. Vamos lá. Laser. Ih, ele aguenta... Ele aguenta o laser. Eita, peraí. 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 Faltou um ali. Vai. O Batman já tinha finalizado. Vamos lá. Laser. Laser. Pronto. Foi. 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 Ok. Agora veio uma peça aqui para construir alguma coisa. Vai dar um choque nele, né? Olha lá. Eu disse. Foi. 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 Desbloqueamos o crocodilo. Desbloqueamos o crocodilo. Do dinheiro. Agora tem uma galera aqui que veio debaixo da terra aqui, cavando. Tipo de robô. Ah, são robôs do Lex Luthor também. 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 Vamos lá, tô quebrando tudo aqui O legal desse golpe é que ele parece um golpe Do Hulk, né Não, não dá pra puxar Aqui Vamos ver Provavelmente é pra atravessar pro outro lado, né Exatamente Só que chegando aqui Tava precisando do super Tchau Vamos subir Laser Boa Super força Traje Traje de explosão Traje explosivo Na verdade é o traje de força, né Mas ele também explode coisas No caso vai explodir essa porta aqui Vamos lá A garra pegou e levou pro segundo andar Vamos lá Usar o super aqui pra Derreter Eu acabei nem investigando o resto da área lá Não era pra ter entrado ainda Mas tudo bem Eita Sai daí Troca pro Batman Não, o que você tá fazendo? Sai daí Aqui, amigão Construção Azrael Desbloqueamos Vamos ver O que a gente precisa fazer aqui Pra derrotar o inimigo, né Sai daí Ah, o super 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 Pode Mais um só Beleza Agora é com o Batman Não, amigão Não Nossa, agora tem um gigantesco lá pra atingir Foi Parece que foi Caraca, as fases tão curtas, hein Mais uma fase rapidinha aqui, galera Beleza Verdadeiro herói A gente pegou todo o dinheiro Vamos lá Tem uns ali, dois minikits E só por enquanto Desbloqueado Luta na prefeitura Que vai ser a próxima fase Bora voltar pra Bate Caverna E galera, é o seguinte Este vídeo vai ficando por aqui Espero que vocês tenham gostado Se você gostou Deixa o like Se inscreve Ativa o sino Me segue aí nas redes sociais Um grande abraço Até o próximo vídeo Valeu Tchau